A mostra fotográfica sonhante da artista Esther Hall, em exposição no Centro de Ação Cultural de Maringá, foi alvo de mais um protesto no início da tarde desta sexta-feira, 5 de novembro. Nos dias 21 e 29 de outubro, o mesmo grupo que protestou hoje já havia protestado contra o evento. Com cartazes contra o que classificam como ideologia de gênero e com o auxílio de um megafone, um grupo de senhoras que se identificam como voluntárias se posicionaram na esquina das avenidas 15 de novembro, Egetúlio Vargas, em uma manifestação pública contra a exposição das 25 telas fotográficas de modelos LGBTQIA+. E o motivo dessa manifestação aqui na esquina da 15 de novembro com Egetúlio Vargas, em frente ao Centro de Ação Cultural, está lá dentro. Nós vamos entrar agora para mostrar para vocês essa amostra fotográfica que tem como título Sonhantes. As fotos surrealistas de Raul reproduzem os relatos dos sonhos das modelos. A artista explica que as pessoas foram fotografadas em fundos neutros e que as fotos foram trabalhadas no Photoshop, um programa de edição de imagens para que fossem inseridos cenários dos sonhos contados pelas modelos. O projeto de arte foi contemplado no edital público da Secretaria de Cultura do município, no contexto do prêmio Aniceto Mate. Mas para a manifestante Lília Lobo, que também é artista plástica, tudo foi feito em segredo. A gente não viu nada, sabe? Foi escolhido lá, secretamente. Quando a gente viu, estavam sendo divulgados na internet, né? E não foi divulgado isso na mídia total, sabe? Em toda a mídia. A Secretaria de Cultura está deixando muito a desejar, porque ela tem que convocar a cidade em todos os meios de comunicação, todos, todos, não é meia dúzia, não. É todos os meios de educação, para falar o que precisa, o que vai ter uma exposição de artes plásticas de Maringá, que seja artes de todos os gêneros, né? Abstrato, surrealismo, primitivo, todas as áreas. E isso não foi feito, e foi distribuído dinheiro para, especificamente, LGBT. O secretário de Cultura, Victor Simeão, rebate as acusações. Diferentemente do que algumas pessoas compartilharam nas redes sociais, a exposição foi selecionada por meio do Prêmio Uniceto Mate, um dos principais, se não o principal fomentador, o projeto de fomento às artes e à cultura aqui de Maringá. Os concorrentes se inscrevem, passam por uma banca e são selecionados. Uma banca, aliás, uma comissão externa que avalia uma série de itens previstos no edital. Lembrando que o edital é público, qualquer pessoa pode participar. Os documentos do projeto estão à disposição no Portal da Transparência. O pessoal pode selecionar, pode entrar em contato com a secretaria que nós encaminhamos. Também é importante dizer que a imprensa deu um destaque muito grande. Pode colocar o nome da exposição nas redes sociais e aí vai achar. A arte gera debate, a arte gera reflexão. É importante que as pessoas venham à exposição, entendam o que é, depois discutam. É importante destacar também que, segundo o guia de classificação do Ministério da Justiça, a classificação, a entrada é livre. A mostra que está aberta aqui, a visitação, praticamente todos os dias, fica exposta até quando? Fica exposta até o dia 19 de novembro. Aí é de segunda a sexta, das oito às cinco horas. Aí na segunda e na quinta é até oito e meia. E aí nos sábados é das duas às cinco. Legenda Adriana Zanotto